Fala aí galerinha, bora lá pra mais um dia aqui no nosso hotel pessoal O episódio passado aí a gente fez aquela reforma dos quartos presidenciais né cara E hoje a gente, eu consegui comprar e liberar aqui o último andar pessoal Tamo no topo do mundo véi Ó temos terraço ó, central park aí Bom, vamo lá, temos coisas pra fazer cara Olha esse corredorzão véi Aqui é a saída do elevador Puta, é gigante véi, vamo ver o que é isso aqui véi O que é isso aqui véi Caraca véi, tô perdido, nossa aqui é um banheiro Beleza, aqui é um quarto ó, tem saída pro terraço Nossa, que, caraca pessoal, olha a vista mano Caraca véi, o jogo é top véi Ó os arranha-céu aí, New York City Caraca véi, que top mano Olha o tamanho desse terraço véi Caramba mano Tem piscina véi Ô louco pessoal, tem até piscina véi Dá pra entrar por aqui Caraca véi, aqui a gente vai gastar muito dinheiro mano Olha isso mano Tô perdido véi Tô perdido Nossa, tô perdido não véi Cadê a parte do corredor principal Tá, aqui é o corredor principal Tá, aqui é o corredor principal Que que tem pra cá Nossa véi, olha a piscina cara Bom, obviamente não vai dar pra fazer tudo agora né véi Eu vou deixar a piscina pra depois né Ó, deixe o quarto funcional, salão, deixa o vestiário, conserta a sauna Tá, tem muita coisa pessoal Olha aí o salão, aqui é a sauna ó Olha isso mano Caraca véi, muito grande véi Essa área aqui de cima véi Nossa, tô perdidaço véi Tanta coisa véi Bom, então vou começar as reformas aí pessoal Começar a ter esse lixo aqui Tá, hoje a gente vai, eu vou dar, vou tentar Eu vou começar a reformar a sauna aqui pessoal E vamos nessa cara Começar a quebradeira aqui Quando tiver tudo pronto aqui pessoal Eu volto Bom pessoal, vamos lá, vamos pro partes Eu olhei aqui cara, eu nem sei se Parece que o botão tava no mudo O microfone, eu não né Bom Mas se não tava no mudo pessoal Eu mostrei aí, vocês viram aí como eu mostrei o terraço né Mostrei a cobertura Bom Eu já reformei essa parte aqui do saguão né Quando a gente sai ó Aqui é a cobertura né Que vocês viram aí A gente não vai reformar agora né véi Vai ser o quarto mais caro que tem né véi A cobertura pra cá tem a piscina Que a gente não vai reformar agora né cara E tem a sauna aqui véi Olha aí como é que ficou Nossa decoraçãozinha padrão né véi Pra ficar tudo no padrãozinho né Luxo puro cara Mas vamo lá Design básico Então vamo ver o que é que vai aqui Dois armariozinhos tá Deixa eu ver um tipo de armario diferente Deixa eu vim aqui pro claro beleza Alguma coisa nova que a gente não usou ainda véi Nossa que bagulho feio mano E essas caixas véi Ó esse aqui é legal véi Ó esse grandão é massa hein Vamo pôr um ali Vamo pôr um ali São dois né Vamo pôr aqui no corredor não Aqui no corredor não precisa não Eita mano Que que houve aí véi Caixa de energia Pico de energia Tá vamo botar dois aqui Beleza pessoal A gente já volta mano Tem que resolver os bagulho do hotel cara A gente não pode ficar sem energia né véi Vamo lá descer E nós vamos pro parte pessoal Vamo ver o que é que dá pra reformar hoje aqui No terceiro andar hein cara Nosso hotel tá ficando top hein cara Primeiro andar temos vários quartos aí né Acho que só falta dois pra reformar Que eu não mexei e não vou mexer ainda né cara De resto já tá tudo reformado né E o escritório aqui né Que precisa mexer Mas por enquanto nada né A gente vai ter que gastar uma grana cara Pra reformar a parte de lá de cima né véi Da cobertura e tal A suíte presidencial né Que é a cobertura ali Pronto vamo lá vamo subir véi Vai uma grana e tempo né cara Mas vamo por partes pessoal Vamo por partes Primeiro a gente vai reformando o lobbyzinho aqui E depois acho que eu vou reformar logo a piscina cara Ou a sauna Vamo ver ver Eita que demora mano é muito alto cara Vamo terminar aqui Tá precisamos dois sofazinho Beleza Bom aqui eu só vou botar o básico cara A coisa básica que tá pedindo e pronto Deixa eu ver um sofá de férias Ó Nice hein Caraca Ó o naip desse sofá véi Ó Caramba Gostei hein véi Tá Tá Vou fazer o seguinte Olha esse sofazão cara Como não tem espaço pra botar esse sofá Só se fizer o seguinte cara Dá pra pôr aqui no meio Tá dá pra pôr aqui no meio cara Mas vai ficar atrapalhando Vamo pôr um sofazinho Vamo pôr um sofazinho menor vai Não cadê Tem outro daora Vamo pôr esse aqui Não 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 Esse aqui não cara Cadê Tem esse mais simples Tá Vou pôr esse mesmo véi Vamo pôr esse sofá em ela aqui Vamo pôr esse sofá em ela aqui Vamo ficar legal ou não peraí vai fazer o seguinte chave se vai dar certo haha deu ó que legal cara olha esse sofá boto ficou legal beleza duas mesinhas duas mesinhas de centro vamos ver coisas novas que tem cara desbloqueou coisas presidenciais aí ó show em opa que foi tá fazer o seguinte vamos deixar isso aqui um aqui outra aqui que vai ficar padrão a precisa mais uma beleza tá vamos por isso aqui vai beleza um aqui outro aqui vai só pra ficar padrãozinho eu gosto de coisa padrão velho poltronas vamos ver coisas novas aqui deixa eu ver aqui por claro pra gente enxergar melhor tem que botar logo iluminação aqui né mas uma coisa de cada vez tá eu quero ver as coisas modernas velho não pai é isso aqui tá feio em ver tá vamos por isso aqui vai acho que fica estiloso velho muito grande né tá vamos por isso aqui ó aí aqui a gente muda beleza tá bora lá que precisa precisa de cortina não né vamos nesses bustos primeiro essas coisinha aqui tá branco não velho já tem muita coisa branco tá bom deixa eu ver uma redecoração diferente que liberou velho quer que liberou novo aí ó uns bagulho colorido pote pratinho não copos cálice de vidro gafo pra que gafo mano ó legal ver isso aqui a garrafinha tá coisinha de vela é bom vamos pôr ali quer isso aqui no tá eu quero as coisinhas diferentes velho ó esse coisinha de vela aqui fica legal ó esse aqui fica bacana velho beleza já tem quatro pronto que é isso aqui quadro vamos ver os quadros novos velho coisa nova quer que liberou novo acho que nada novo né velho é não tem nada novo não beleza velho vamos pôr umas coisinha dourada velho vamos pôr nessa parede aqui beleza perfeito uns vasinho de planta tá já tem abajur tem abajur novo velho não liberou abajur novo cara que sacanagem tá fazer o seguinte mano vamos lá fazer aquele padrãozinho de iluminação aqui tá chove logo aqui iluminação de teto velho tá vou pôr essas iluminação em led aqui velho que é estilosa beleza um aqui mais um aqui fechou velho opa não vai ter vento tem algo estranho acontecendo em um dos quartos já vamos cara ué não dá pra botar aqui não velho a paciência tá vamos pôr essas luzinha aqui que é bacana cara beleza aqui é o quarto e o presidencial né irmão perfeito bom o que é que mais falta aqui falta dois espelhos perfeito bom o hallzinho aqui já tá pronto né fazer o seguinte cara vamos vamos pôr uma tv aqui vai beleza aqui pra bate papo e aqui uma tvzinha né tá pronto nossa esse sofá aqui ficou top velho ainda bem que a ideia deu certo né bom quarto 204 putz mano vamos desse lado vamos ver o que é que tá rolando aí aproveitar a gente vai fazer a limpeza dos quartos né cara é mano é complicado gerenciar um hotel sozinho velho bom a limpeza tá 8 tá de boa e eu do primeiro andar a limpeza tá bom ainda né muito bom tamo com nove hóspedes quarto 204 quarto mal assombrado o que é que tá vendo mano oh louco é um fantasma e se usarmos respirador de pó e armadilhas contra ele mais cuidado não cruze os raios what cadê o fantasma mano aproveitar vamos dar uma limpada oh tem dinheiro aqui oh oh nossa que susto mano carai mano essa estátua velho cadê ele cadê o fantasma mano nossa moleque que susto cara nossa moleque que susto cara olá 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 afi velho pega o espirador mano cadê ele cadê ele cadê ele , nossa banda como é que ela vai pegar ele cara xoverd que sentiu que experimento o aspirador e a madrila para your fantasma no fantasma opa olha o que tem aqui velho dinheiro 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 mano Mais 13 mil pra conta, boa Vão precisar, né, mano, pra reformar a cobertura Nossa, mano, fudeu, 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 fudeu Tá, cadê a porra do aspirador, véi? Vem, mano, vem, vem Ah, cara Dicas e truques, tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, mano, não é possível, especial Pega o fantasma, tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, cara, não é possível, véi Escrivaninha, frigobar É só o que me faltava, né, mano, tem um fantasma sobrando, véi Experimento o aspirador e a armadilha Tá, eu já usei a porra do aspirador, mano Cadê ele, cadê ele? Beleza, pessoal, vamos lá, cara A nossa sala aqui, a gente já finalizou Bom O terraço aqui, a parte da piscina, né, véi Já coloquei um piso aqui Mármore travertino Vamos botar Agora vamos dar uma arrumada aqui, né, no terraço Vamos ver Precisamos de 20 itens, tá Vamos ver o que é que tem aqui pra gente colocar, né, cara Beleza Olha, isso aqui é bacana, cara Isso aqui é legal, vamos pôr Um aqui Vamos pôr um aqui também Beleza O que é que mais tem? Ah, se preguiçadeira tem que ter, né Vamos pôr aqui Nice O que é isso aqui, cara? Essas mesas aqui esquisitas Tá, vamos pôr umas mesinhas dessa aqui, ó Olha, isso aqui é legal, véi Não No Tá, tem uns banquinho não, cara? Beleza, aqui é meio que uma fogueirinha, né Tá, tem... Vamos botar umas cadeirinha dessa aqui, vai Beleza, cara Não, faltou 18 ainda Tá, vamos ver Vamos ver mais coisa aqui pro terraço Bota umas coisas diferentes aí Toalhas Ó, a cadeirinha salva-vida, obviamente Vamos pôr aqui no cantinho Beleza, falta mais um item Boys Tá, só tô vendo aqui as coisas diferentes que tem Tá, vamos pôr aqui, vai Excelente Tá, aqui é mais falta Vamos terminar o terraço aí, pessoal A parte da piscina Precisamos de 8 itens desses Vamos botar um livro aqui Beleza Vamos pôr um livrinho aqui na mesa, né Nice Livro amarelo? Não O que é que mais tem sem ser livro, velho? Livro não Casta e sal Precisamos de 8 itens desses, velho Eita, mano, caiu Pronto, excelente Pronto, excelente, cara Não vou perder muito tempo nisso aqui, não Vamos ver umas plantas aqui pro terraço Tem plantinha nova, cara? Ó, só se plantar grana aqui fica show, velho Vamos pôr aqui nos cantos Beleza Beleza Tá, já era Vou deixar assim mesmo Nossa, aqui ficou muito, velho Pera aí Tá, beleza A gente bota outra aí, velho Opa, caiu dentro da piscina Bom, a piscina a gente ainda não pode melhorar, né, velho Pronto, vou pôr isso aqui, tá excelente Vamos pôr as luminárias aqui Luminárias de parede Beleza, cara Tá, vamos pôr as luminárias aqui, né, velho O terraço é escurão, velho Beleza Tá, aqui já tem uma Beleza Beleza, mano, eu quero terraço bem claro mesmo, velho Esse cara aqui é escuro pra caramba, velho Mais, beleza Pronto Tá bem iluminado agora o terraço, cara A parte da piscina já foi Ó, ficou legal, mano, ficou bonito Ó, como tá bem iluminado, ó Mesmo com chuva Show de bola, velho Depois a gente mexe mais aqui Bom, vamos lá, pessoal Falta finalizar agora Vamos pra dentro, né, sair da chuva Falta a gente finalizar aqui o vestiário, velho Eu coloquei uns Vocês lembram que tinha uns chuveiros aqui, né, cara Eu botei esses dois chuveiros aqui Só pra enfeitar mesmo Mas vamos lá pro que interessa, velho Dois armários Tá, deixa eu ver armário Pra vestiário Vamos ver o que é que tem disponível aí, velho Que a gente pode tá colocando aqui Pô, ficou bonito, né, cara Eu coloquei esse porcelanato aí Ficou top, velho Baú Esse bagulho aqui, cara Gigantesco Escrevaninha, não Pega, nem sei o que é que coloca aqui, velho Tá, velho Eu vou pôr Olha isso, mano É uma infinidade de coisa, velho Tá, eu vou pôr esses negócios grandes aqui Beleza O que é que a gente precisa Ah, não coloquei iluminação, né Depois a gente coloca Bora aqui Closet Tá, aqui é a parte do chuveiro, mano É, isso aqui tá mais pra vestiário Mas vamos ver se tem uma coisa mais bonitinha aqui Pra gente botar, velho E pronto Ó, nice De inox Haha, ficou bacana, velho Ficou legal Bom Sanitário Aqui é o banheiro, né Já Ó, era isso mesmo, cara Eu já tinha adiantado, né Precisamos de dois chuveiros aí Beleza O que é que precisa Tá, duas cubas Já liberou mais, velho Ó, essa aqui é diferente, velho Vamos pôr ela, vai Onde é que eu vou pôr Preciso de duas cubas Dois armarinhos, tá Vou pôr aqui, ó Uma Duas Beleza Dois armarinhos desse Tá, vou pôr isso mesmo, cara Tá excelente Botar um negócio de secar a toalha Tá, já foi isso aqui Só falta mais um O que é isso, velho? Beleza Os bagulhinhos de sabão aqui Pronto Agora falta só iluminação aqui E já era, velho Bota a iluminaçãozinha de teto Deixa eu ver um luminário aqui Que a gente não colocou ainda Ô, louco, mano Olha isso Que da hora Três, então Ah, mano Esse cara de novo, velho Deixa eu ver Uma luminária mais simples aqui Pra botar Vou pôr essa mesmo Vou pôr uma aqui Eita, mano Quanta coisa, velho Agora não, velho Estamos ocupados Vamos pôr uma luminária aqui Beleza Outra aqui Nice O que é que falta? Falta espelho Dois espelhos e duas plantinhas Beleza 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 Tá feito, cara Aqui é a sauna, né A sauna Ainda não tá funcionando, né Bom, pessoal Bom, pessoal E por hoje Finalizamos Fizemos muita coisa Aqui no terceiro andar Ficou show de bola Tem essa salinha aqui A penthouse aqui A penthouse aqui A cobertura, né Fica pro próximo episódio Que ainda não tá liberada Pra gente fazer serviço nela, né Mas já fizemos muita coisa Vamos ver lá fora Como é que tá A piscina ainda não tá liberada Mas ficou legal, cara A terracinha ficou bonita Tá bem iluminado Tem um pouquinho de cada coisa Olha a vista, hein, cara A vistão do Central Park Olha os arranha-céu Olha o tamanho desse prédio, cara Caramba E olha que tamo alto, hein, velho Mas ficou show de bola Arranha-céu, hein Todo dourado Show demais E o nosso vestiário O vestiário ficou top Luxuoso pra caramba, hein Só material nobre Olha a sauna A sauna ainda não tá pronta E os box aqui O banheiro Ficou legal, cara Bom, pessoal É isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O episódio de hoje Até o próximo Tá, pessoal Vamos consertar logo a piscina Que que faltou Pronto Aí Beleza, mano Já temos piscina, hein Ó, já tá enchendo Agora sim, cara Ficou legal Ó, os detalhes bonitos Show Piscina nível 1 Top demais, velho Deixa eu ver se dá pra finalizar a sauna Acho que a sauna dá pra gente arrumar já agora Ah, dá pra arrumar a sauna já Beleza Beleza, cara Beleza, cara Agora sim já tá tudo pronto aqui, pessoal Nosso terraço aí Ó, cobertura Reservar penthouse Passei tempo de mais longe dessa cidade Espero que o maior quarto que você tiver no último andar esteja livre Deixa o brilhando para o velhinho Não vai se arrepender Opa Chegou um primeiro bilionário, hein, pessoal Bom, mas isso aí Vai ficar pro próximo episódio Ahn Bobeira mais luxuosa que tiver Beleza, cara Bom, isso aí A gente fica pro próximo episódio, pessoal Já fizemos coisa demais hoje Terminamos nossos terraços Já temos piscina Tem um bagulho brilhando aqui O que é? Opa, achamos um anel, cara O que é isso, velho? Os caras estavam brigando É isso mesmo, mano? Eita, cara Deu divórcio, hein, mano? Isso aí deve valer uma nota, cara Um anelzinho de diamante Provavelmente ele pediu em casamento Ela rejeitou, né, mano? Ô, louco, cara Parece que achamos outra pista Para entender melhor Coração partido Olha aí, cara Até o nível 4 estrelas, hein, mano Top Beleza Agora sim, pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau 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 Tchau